Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Rafael Amaral, somos a EMEA Motos, a sua loja online Então quer comprar peças de Xinerai, quer comprar peças de Uyang, quer comprar patinete elétrico, quer comprar cinquentinha Fala com a gente da EMEA Motos que a gente entrega em todo o Brasil galera, tá bom? Então o tema desse vídeo aqui é um amor conhece, é a Max, Max da Xinerai, 150 cilindradas Então eu vou falar dela aqui rapidamente Então ela tem roda dianteira de liga leve, freio dianteiro hidráulico a disco, um motorzinho pintado de cinza, personalizado de Xinerai Acelerou a moto, vai galera Então muita gente tem me pedido essas tampinhas aqui galera, tô sem, tá? Tô sem, mas se vocês quiserem as rabetas da Max, chama a gente aqui no WhatsApp que tá aparecendo na tela Que a gente passa pra vocês, tá bom? Quer a lanterna? A lanterna tem uma pronta entrega no meu estoque, tá? O paralama se eu não me engano tá em falta galera É o freio ó, ó o freio de trás, a tambor, roda de liga leve também O escapamento se eu não me engano galera, temos o escapamento dela original, tá? Pode chamar aí no WhatsApp Então aqui a gente tem o pedal de partida, um motorzão aqui ó, topado Pedal de freio, pedalzinho de freio cromado Uma moto muito boa da Xinerai Quebra pouco É uma moto que aguenta rojão, tá galera? Ó, o painel dela O painel a gente tem pra venda, tá? Se vocês quiserem um painel novo Chama a gente no WhatsApp Que a gente já faz pra você Ignição, estamos sem Tá? Tampa do tanque, estamos sem Agora a rabetinha galera Rabeta esquerda Rabeta direita aqui desse lado Chama a gente que a gente tem ainda, tá? A rabeta central, a sua quebrou A gente tem a rabeta central galera Fala com a gente Galera, por incrível que pareça Eu tô com essa peça lá no estoque também Ó, uma pecinha dessa aqui ó Deixa eu mostrar com mais detalhe pra vocês Então essa daqui é a capa superior Da corrente de transmissão, tá bom? Então eu tenho ela É, motorzão aqui ó CVT BI nada Ó, suspensão É Telescópica lá na frente Então Uma motinha muito boa Da Shinerai Tá? Uma pena a Shinerai ter tirado Ela de linha Uma moto Espetacular Aguenta rojão mesmo Quebra pouco Quem já teve essa moto Fala comigo aí nos comentários Morra, Rafael A moto é boa mesmo Pô Tá ó Fala com a gente aí Beleza? Então O tema desse vídeo é Não vou me alongar muito galera Porque vocês já conhecem Esse produto Produto muito bom A Shinerai vem evoluindo agora Com as elétricas Tá? E Mais uma vez galera Quem quiser o orçamento Fala com a gente no Whatsapp Quer comprar peça Fala com a gente no Whatsapp Beleza? Qualquer dúvida Fala com a gente aqui nos comentários Deixa o tema do seu próximo vídeo Que você quer que a gente faça os vídeos Tá bom? O pessoal pediu pra mim Fazer o vídeo das motos Da bandeira do Brasil Da bandeira do Pernambuco Eu fiz O pessoal vai falando com a gente Eu vou fazendo devagarzinho Tá galera? Tem como eu ceder flecha Eu vou fazendo devagar Tá bom? O pessoal tem pedido ficha técnica Estou gravando ficha técnica Então Devagarzinho vai Beleza? Então é isso Dá mais um joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E Vem comprar peça com a gente Vem comprar moto com a gente Vem comprar